Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de noite A última palavra vem ver... Fala, aprendi do violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece, que tá chegando aqui agora no canal Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel E hoje vamos aprender o louvor Meu Amanhã, do cantor Eli Soares, de maneira simplificada No tom original, pra você conseguir tocar agora esse lindo louvor Mas antes da gente iniciar, se inscreva aqui no canal rapidinho Ative o sininho para não perder nenhuma aula A gente posta aulas todos os dias aqui no canal, tá bom? E também, dá aquele super like aí, deixa aquele like aí pra gente Que nos fortalece muito e nos ajuda ao canal crescer cada dia a mais, tá bom? Então você já deixou o like, pega lá o violão e vamos aprender Solta a vinheta! E pra você que gosta de cifras simplificadas Eu preparei a pochilas em PDF Da maneira que eu ensino aqui no canal Então chega aqui mais perto que agora eu vou te mostrar os detalhes dela no celular Veja como é simples Aqui a pochila da Arpa Cristã com as 50 mais tocadas A lista dos louvores que você vai aprender O vídeo exclusivo, é isso mesmo Tem um vídeo exclusivo pra ensinar você a fazer a batida de maneira simples Os acordes e logo a cifra pra você acompanhar esse louvor Assim como você viu no celular Eu imprimi ela aqui no papel Pra você poder ver, ó Da maneira que você vai executar a letra Com as cifras da maneira colorida e preta e branca Você pode escolher Então, quer conhecer essas minhas apostilas? É só me chamar no WhatsApp que tá passando aqui 22996081797 Te espero lá Então vamos lá A tonalidade dessa música é dó maior Tá? Então vamos lá aprender os acordes O primeiro acorde vai ser dó maior Tá? Toca da quinta corda pra baixo Da maneira tradicional aqui mesmo Através desse dó aqui A gente vai puxar os outros acordes agora Presta atenção Vamos apresentar logo o dó com sétima Que você só vai acrescentar o quarto dedo Nessa cordinha que tá solta aqui Que é o sol Você vai tocar da quinta corda pra baixo Dó com sétima Tá? Que esse dó com sétima Ele vai pedir pra puxar pro fá maior O fá maior que vamos usar Nesse mesmo formato de dó com sétima Esse dedo dois e o dedo quatro só vai mudar de lugar Esse dedo dois vai pra baixo E o dedo quatro vai pra cima E toca da quinta corda pra baixo A gente vai usar esse fá Tá ok? Que é um fá com sétima maior Com baixo em dó Mas vamos usar Vamos dar um apelido como fá Vamos usar o acorde de lá menor com sétima Lá menor com sétima A gente tá nesse dó aqui Você tira o dedo três Tocou da quinta corda pra baixo Virou lá menor com sétima Tá bom? Também através desse dó aqui Desse dó aqui tudo Através desse dó Você baseia nesse dó Você vai tocar todas as cordas agora Até essa mizona solta aqui Que vai soar o dó com baixo em mi Tá? Dó com baixo em mi E vamos usar o sol maior Na maneira tradicional Aqui é o único acorde que vai fugir um pouco Tá? Toca as seis cordas E tem o ré menor Tá? Ré menor que tem muita gente que gosta de usar assim Mas eu gosto de usar com esse dedo aqui Toca da quarta corda pra baixo Tá bom? Então vamos lá Eu vou usar o acorde de dó maior E sol maior pra apresentar o ritmo Tá bom? O ritmo vai ser apenas um Que é pro acorde vermelho Tá? Se tiver seu acorde azul Seria dois ritmos diferentes Mas pro acorde vermelho Você vai fazer só isso aqui Três movimentos Primeiro movimento Dois pra baixo Pegou esse movimento? Segundo movimento Dois pra cima E um pra baixo Vai somando E agora o terceiro movimento Você vai contar até quatro Começando de cima pra baixo Um Dois Dois Três Quatro Certo? Aí você troca de acorde O primeiro movimento Dois pra baixo Depois dois pra cima E um pra baixo Só pega o movimento Depois começando de cima Contando até quatro Um Dois Três Quatro Só o movimento Certo? Depois que você entender Os movimentos E pegar Você vai fazer Nesse andamento Comigo Vamos lá Três Quatro Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro Terminei Assim que eu termino Os quatro movimentos Eu já troco de acordes De cara Presta atenção Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro Então Você tem que treinar Os acordes Pra estar trocando Muito bem Treina eles Infinitamente Isso aqui Troca de acordes Tem que ser treinado Assim Treina dois acordes Não precisa acrescentar Depois você trocar Bem pro sol Acrescenta um lá menor E assim vai Bom Então pra gente iniciar Eu já preparei essa cifra em PDF Pra você poder me acompanhar Com o slide Que eu vou passar agora Tá bom Manda mensagem pro meu WhatsApp 22 996 08 1797 Pedindo a cifra Desse louvor Que eu vou mandar pra você Deu silêncio Deu silêncio Eu sempre tenho Estado em Suas mãos Eu sempre tenho Resposta ao que ter Preciso aprender Confiar em Deus Confiar em Deus Vitória só se alcança pela fé Eu sempre tenho Eu sempre tenho Uma saída A vitória é minha Só me resta ter O que eu vejo com os meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças pra enxergar Além Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã Nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus A última resposta vem de Deus Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã Nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus A última resposta vem de Deus Então esse é o vídeo Meu amanhã do cantor Eli Soares De maneira fácil Pra você conseguir tocar Se você não baixou ainda O meu aplicativo Cifra Gospel ANV Tá o link Tá aqui na descrição Pra jogar direto Você vai pra história Que ele tá disponível lá Assim como eu expliquei Esse louvor De maneira simplificada aqui Lá também ele tem De maneira original Pra você conseguir tocar Os acordes de passagens Inversões E muito mais Tá bom? Com atualizações diárias Vários louvores De vários cantores Na versão simplificada Original Baixe o app O link aqui tá na descrição Tá bom? É isso aí Fique com Deus Um forte abraço Tchau 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 Tchau